Foi na PR-483, na comunidade rural de Linha Furla. De acordo com informações repassadas por populares, a motorista desse carro fazia uma ultrapassagem a um caminhão quando desistiu e tentou voltar para sua pista de origem. Mas caiu ao lado da via e capotou. No carro estavam quatro pessoas, duas mulheres, um homem e uma criança. Três sofreram ferimentos e foram atendidos por equipes dos bombeiros e SAMU. O homem ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos bombeiros. No primeiro momento ele estava consciente, orientado, porém muito machucado devido à colisão de capotamento. Ela é sempre muito severa, causa vários traumas na pessoa. E como ele ficou preso ali, a gente teve até que chamar uma segunda ambulância com o médico para uma verificação técnica do quadro de saúde dele. Todas as vítimas foram encaminhadas a hospitais de Francisco Beltrão.